Hoje vamos ler Isaías capítulo 37 e antes de ler esse capítulo eu quero fazer uma breve oração com você. Bondoso Deus e Pai, ajuda-nos com a sabedoria dos altos céus para que possamos compreender a tua palavra mais uma vez. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos juntos então lendo o capítulo 37. Porém antes de ler o capítulo 37, deixa eu só lembrar você que ontem, o capítulo 37 na verdade ele é uma continuação do capítulo 36 que nós lemos ontem. Então ontem você lembra, Rabsaqué desafiou Ezequias dizendo que o Deus dele não era forte, que o Deus dele era comparado com os outros deuses, que ele não tinha forças, que ele deveria render-se. E aí o final do capítulo 36 ele termina dizendo o seguinte, no versículo 22. Então Eliakim, filho de Euquias, o mordomo, e Sébna, o escrivão, e Joá, filho de Azaf, o cronista, rasgaram suas vestes. Era um símbolo de preocupação, era um símbolo de consternação, de arrependimento e de preocupação também. E eles vieram ter com Ezequias, o rei Ezequias, ele referiram as palavras de Rabsaqué. Ou seja, ele contaram para Ezequias que o Deus verdadeiro tinha sido afrontado, que Ezequias tinha sido desafiado, e que o inimigo estava afrontando o povo de Deus, dizendo que o Deus dele não era um Deus verdadeiro e forte, como eles pensavam. Dentro desse contexto, começa o capítulo 37. E aí o capítulo 37 começa dizendo que o rei Ezequias, ouvindo isto, ele também rasgou as suas vestes. E a Bíblia diz que ele cobriu-se de pano de saco, ele entrou na casa do Senhor, e ele então enviou Eliakim, o mordomo, e a Sébna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano e saco ao profeta Isaías. Olha que interessante, no momento de problema, no momento de dificuldade, no momento de angústia, Ezequias busca Deus, ele vai para a casa do Senhor, ele vai orar, mas ele ora e ele manda os seus líderes em busca de Isaías, porque Isaías era o profeta do Senhor, ele queria saber uma mensagem de Deus, para saber o que deveria fazer. E isso é muito interessante nesta história, porque ela me faz pensar de que, quando nós estamos em angústia, quando nós estamos com problemas, nós, é claro, devemos parar, pensar, escolher as diversas alternativas que nós temos para resolver aquele problema, mas nós devemos buscar primeiramente a sabedoria com Deus. E, aliás, muitas vezes os problemas não têm alternativas de solução humanamente falando, precisamos de Deus. Mas é quando nós conseguimos resolver os problemas com as nossas capacidades adquiridas ou desenvolvidas que corremos mais o risco de esquecer de Deus, porque aí nós sabemos o que fazer, sabemos que caminho seguir, sabemos que decisão tomar, e muitas vezes confiando na nossa própria experiência, nós esquecemos de Deus. Obviamente que baseado na sabedoria, no estudo, na experiência adquirida, nós muitas vezes tomamos decisões certas, acertamos para resolver os problemas. Mas se Deus estivesse na nossa vida, se Deus fosse o primeiro a ser consultado, as soluções se ampliariam, o leque de possíveis ou prováveis soluções se ampliariam. É por isso que nós precisamos confiar mais em Deus. No caso de Ezequias, a solução estava só com Deus, ele estava diante de um problema impossível de se resolver, o inimigo era muito mais forte, e aí ele precisava realmente da atuação divina do Senhor. E eles vão então atrás de Isaías, e Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, orientado por Deus, dá uma mensagem para Ezequias, e essa mensagem eu destaquei algumas frases dela. Por exemplo, no verso 4, ele diz, O Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué. Deus ouve as palavras do inimigo. Então Deus sabe quando nós estamos em apuros. Ele conhece a nossa situação. Outra frase que eu destaco da resposta de Isaías para Ezequias é que ele diz o seguinte, ainda no versículo 4, isso ele diz assim, Faz e pôs as tuas orações. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que Ezequias deveria, antes de confiar no braço da carne, antes de confiar nos seus conhecimentos bélicos, ou antes de confiar em soldados, ou até mesmo em alianças políticas e militares, ele devia fazer as orações e confiar em Deus, porque é ele quem nos dá a vitória verdadeiramente, né? É ele quem nos livra e é ele quem nos transforma. E como a segurança de que Deus ouviria as orações de Ezequias, então Isaías diz o seguinte, ele diz no versículo 6, Assim diz o Senhor, ou seja, era uma resposta de Deus e não uma resposta meramente de um homem, de um profeta. Assim diz o Senhor, como se Isaías estivesse falando, não sou eu quem estou falando agora, mas é Deus quem me mandou falar para você, Ezequias. E aí ele diz no verso 6, ele diz, Não tenha medo, eu vou estar com você. Não tenha medo, Deus ouviu as tuas orações. É interessante que dentro da mesma mensagem em que Isaías diz assim para Ezequias, Faz as tuas orações, ele também diz, dá a resposta de Deus, dizendo não temas. Deus ouve as nossas orações antes mesmo de nós as proferirmos, antes de nós orarmos. Deus ouve as nossas orações, ele sabe o que vai no profundo do nosso coração. Mas então para que orar? Porque ele quer ter um relacionamento conosco, porque somos nós que precisamos de Deus e não Deus de nós. Então no verso 7, ele dá uma certeza para Ezequias, ele diz, Eu meterei neles um espírito e ele ao ouvir certo rumor voltará para casa ou voltará para sua terra e nela eu farei cair morto a espada. É interessante que isso se cumpriu literalmente, isso que o profeta Isaías falou. Ele ouviu certo rumor, voltou para sua terra e lá houve então uma discórdia e ele morreu à espada. Ou seja, o que Deus proferiu se cumpriu. Se a gente ver aqui no capítulo 37, a partir do versículo 33 em diante, nós encontramos o cumprimento desta profecia dada por Isaías. O que eu quero dizer com isso é que Deus cumpre a sua promessa, Deus sabe o que nós somos e por isso ele diz, Não tenha medo, eu vou cuidar de ti. Não precisamos temer se Deus for conosco. Eu quero destacar aqui também o seguinte, primeiro, no versículo 14 diz, Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu a casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor. Veja, o rei da Síria mandou uma carta desafiando o rei de Israel e ele o que fez? Ele orou a Deus. É como o Josafá lá em 2 Cronicas capítulo 20, quando estava diante de uma tríplice aliança de inimigos, ele vai para o templo, ele ora e ele conclama todo o povo de Judá para orar e jejuar também. Nós deveríamos fazer mais isto, desenvolver mais este hábito. Agora eu quero colocar para você a oração de Ezequias. Ele diz, está no versículo 16, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, Tu somente és Deus de todos os reinos de toda a terra, Tu fizestes os céus e a terra. Então Ezequias o reconhece como criador. Aí ele diz, inclina Senhor os ouvidos, ouve, abre Senhor os olhos e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele coloca o problema nas mãos de Deus e diz, Senhor, por favor, ouve a minha prece. É como a conversa de um amigo com outro que diz assim, presta atenção no que eu estou falando, eu preciso muito de você. Deus ouviu a sua prece, tanto que no capítulo mostra o livramento de Deus. Esse livramento de Deus, ele é apresentado na figura de um anjo. Veja comigo, aqui no versículo 36 diz, então, interessante que a palavra então é uma conjunção conclusiva, ou seja, em resposta à oração de Ezequias, em resposta à confiança deles em Deus, em resposta ao clamor, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil soldados inimigos. Os anjos de Deus, eles vêm em proteção aos filhos de Deus. Isso nós vemos também na Bíblia, no Salmo, por exemplo, o Salmo 34 diz o seguinte, vamos ler juntos, o Salmo 34, verso 7, diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E no verso 8 diz, provai e vede, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ezequias se refugiou no Senhor. Deus enviou um anjo, um anjo só contra 180 mil soldados. Veja o poder dos anjos. Imagina, um anjo do teu lado dia e noite para proteger você, para cuidar de você, para estar do teu lado. Que maravilha! Eu posso assegurar para você o seguinte, amigo, todos nós temos um anjo da guarda que nos protege, que cuida de nós. Todos nós temos. Então, literalmente, não precisamos temer. o versículo 35, quero ler agora para encerrar o capítulo, ele diz assim, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, são palavras de Deus, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus defenderá a cidade, Ele defenderá seus filhos, Ele envia anjos para cuidar de nós. Dia e noite, um anjo vela sobre mim. Dia e noite, os anjos do Senhor, poderosos anjos do Senhor, eles estão do nosso lado. Não podemos ver, como a gente não vê o ar, como a gente não vê as ondas do celular, ou da televisão, ou do Wi-Fi, ou do rádio, mas eles estão aqui ao nosso redor. Da mesma forma, os anjos de Deus estão do nosso lado para nos proteger e é por isso que nós não somos mortos, é por isso que nós não somos destruídos pelos anjos maléficos de Satanás, porque nós temos um anjo protetor do nosso lado, que acampa-se do nosso lado e nos protege. E é por isso que eu quero orar por você agora, pedindo que Deus te abençoe e também para que você possa permitir que o anjo do Senhor te proteja dia após dia. Vamos orar então? bondoso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de receber essa revelação da Tua Palavra hoje. Dá para cada um de nós a Tua proteção. Cuida da gente, Senhor, livra-nos de todo o mal e liberta-nos dos anjos do maligno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.